Fala pessoal, beleza? Então, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez é mais um tutorial de Zmodeller. Só que é uma coisa relacionada ao que eu já passei aqui, eu não vou ensinar vocês a fazer a redução de poli, e sim como suavizar o modelo. É o seguinte, eu tô com esse Opala aqui, ele eu tô reduzindo pra TC. Então, eu vou demonstrar aqui a vocês como que ele era antes, ok? Aqui, ó, como que ele tava antes, isso aqui era ele antes, os poli e tudo. E como que ele tá agora? Eu já reduzi os polis, então foi tudo pelo Zmodeller. Ainda vou reduzir mais um pouquinho, só que não vou precisar mostrar a vocês, porque eu já mostrei. Porque é basicamente aquilo, é só você seguir aquela forma lá que vocês vão conseguir. Tá vendo? Foi tudo reduzido pelo Zmodeller. Fiz muito, colocou o motor, adaptei um certinho dele e tal. Tá basicamente faltando mais o anterior e resolver alguns detalhes. Ok. Vamos aqui mostrar de novo. Olha a diferença. Já deu uma baita diferença, vocês podem perceber. Deu uma baita diferença. Então, eu vou demonstrar a vocês como fazer, corrigir essas falhas aqui, ó. Tá vendo que tá quadradão? Aqui, ó. Tem algumas partes aqui que vocês não vão dar pra ver por causa do vídeo, mas tem umas falhinhas, tipo, cortando por causa dos polis que eu cortei. Ele vai ficar com umas falhas. Vocês resolverem isso, é bem simples. Vocês vão ver em Surface, depois que reduziu, né? Eu recomendo fazer por parte, por exemplo. Ah, é dividir o chassi. Você reduziu o chassi por uma parte, divide ele pra metade, o chassi, né? E depois aplica isso. E aplica na outra metade. Mas eu recomendo você fazer, dividir ele, deletar a outra parte, fazer só em uma parte, depois recria em outra parte. Foi o que eu fiz com esse carro aqui. Eu deletei a metade dele, fiz tudo o que tinha que fazer em uma parte, depois recriei a parte. Super simples. Eu vou estar trazendo um vídeo aí, futuro, mostrando como faz isso aí, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, que interessa. Ok, vamos voltar aqui para a câmera, pra onde estava, como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Pra vocês aplicarem é bem simples. Eu vou ocultar aqui, porque tá separado. Eu vou colocar aqui, Left, certo? E vocês vão vir em Surface, Normals. Primeiro, vocês vão clicar em Calcul, ok? Como que eu já cliquei, ele vai... Eu tinha clicado antes do vídeo, devia ter mostrado antes de clicar. Mas vai ter a diferença não. Ele vai... Então, como o nome fala? Ele vai calcular, né? Vai ver direitinho. Ele vai aparecer as malhas, falha... Ele vai destacar mais. Depois, vocês vão vir aqui, ó. Smoke. Ok? Vocês vão clicar. Perceberam uma diferença? Que ele deu? Vou clicar de novo. Percebeu de novo, ó. Tá vendo? Aí você vai clicando até suavizar. Tá vendo que melhorou bastante? Beleza? Basicamente, é só isso aí, gente. Ó, vou dar o cálculo de novo. Olha a diferença. Vamos lá. Um, dois, três. Três foi o suficiente pra suavizar a malha do carro. Que assim não fica aparecendo bugado, alguma coisa do gênero assim, quando se reduz o pole. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pode ajudar vocês aí a reduzir os carros, os poles de carro. Que facilita muito. É, uma ferramenta não é como umas outras aí, né? Como 3DS e tal. Mas já pra já fazer algumas coisinhas. Já quebra um galho legal, cara. Então, pra quem não quer aprender, que eu recomendo aprender em outro programa, mas quer ficar só em um, como eu faço. Porque eu, praticamente, fico só no Zmodel. Eu não curto ficar em vários programas. Eu fico fazendo, a gente tem que resolver sim, né? Na hora. É, às vezes, muito fácil também. Às vezes, você deixou pra fazer isso também no, qual que o nome? No 3DS, importou pra cá, viu que tinha uma falha. Pra você não ter que, pô, tá lá de novo, você faz isso aqui rapidinho. Super easy. Ok? Eu acho que já deu um tempo de vídeo suficiente, 5 minutos. Então, não deixe de inscrever o canal. Eu agradeço quem assistiu até o final. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.